Você sabia que existe um espaço aqui em Curitiba, criado para preservar as tradições e a cultura polonesa no Paraná? É a Casa da Cultura Polônia-Brasil. Neste local em Curitiba, um pedacinho da Polônia está guardado em cada canto. A Marli é a presidente da Casa da Cultura Polônia-Brasil e conta um pouco sobre o que é o espaço. A Casa da Cultura Polônia-Brasil é uma instituição sem fins lucrativos, completamos 12 anos agora em junho e nós temos, somos uma equipe de voluntários que trabalha com amor e dedicação em prol da arte, cultura e tradição polonesa. O local é aberto para visitações e conta com atividades que relembram a força do povo polonês. Há ainda uma loja com produtos temáticos. A Casa da Cultura Polônia-Brasil tem um papel importante na preservação da cultura polonesa em Curitiba. Aqui são realizados cursos, eventos, exposições e reuniões entre pessoas empenhadas em preservar a trajetória dos imigrantes que ocuparam o país. Aos associados, nós abrimos a Casa da Cultura para exposições, eventos musicais, cinema, poesia. Então nós temos uma diversidade de projetos aqui dentro e isso nos anima a continuar crescendo. Da trajetória do projeto surgiram novas histórias. A Isa é de Brasília e se encantou com o espaço durante uma visita a Curitiba. Ela, que é descendente de poloneses, decidiu se associar à Casa da Cultura. Como pintora, trouxe suas obras para uma exposição. Junto de seus quadros, também apresenta telas de outros dois artistas, Marcos Bueno e Elsa Pastro. A presidente Marli Vor, ela assumiu recentemente e ela ouviu uma situação assim de colaboração da parte dela e da minha, do meu desejo de expor aqui e dela também trazer um artista de pintura realista. Então, como o nosso professor é muito conhecido em Brasília, ele já tem um nome, embora seja jovem e professor da nossa galeria, eu tenho uma galeria de arte Monalisa, né? Então houve aí um acerto para que eu viesse para expor. Da relação entre as duas surgiu uma grande amizade, ambas apaixonadas pela cultura de seus antepassados. Com muito orgulho, elas dividem a missão de manter viva a memória dos poloneses. É uma nova amiga, mas antes disso nós tínhamos tratados profissionais. Eu achava ela assim bem racional, eu perguntava ela, sabe? Mas depois foi desenvolvendo, foi ficando assim uma coisa mais afetuosa e nós nos tornamos amigas. E que eu admiro muito, isso é muito bonito. A Isa é uma pessoa muito querida, dedicada ao trabalho dela, proativa, como eu. Então, nos identificamos desde o início e sempre vou contar com você aqui. A Casa da Cultura Polônia Brasil está de braços abertos para te receber novamente. Música 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 Música